Música Gente, vamos de marcha para mais uma visão de RP Vocês curtiram bastante, estamos trazendo novamente Para quem não sabe, esse aqui, mano, do vídeo passado que não é robô Se colocamos, mano, no traje da Civil Não está certo, né, mano Mas é só para não meter o Miguel, para não meter o Biruta Estamos jogando na cidade, meu grupo de RP Vou deixar na descrição do vídeo todas as informações Estamos com o piloto também, canal dele na descrição E é marcha, rapaziada Vamos ver o que não vai ter que furtar sendo o Civil Meter o Miguel, meter o Biruta, Lockpick Vamos ver o que não vai aprontar, minha rapaziada Daquele jeitão, fortalecendo o like Do lado do botão inscreva-se, seu botão seja membro Você sendo membro do canal, você vai fortalecer demais a gente Então é isso, fechou, minha rapaziada Vamos embora, que eu ia me catar como, ó Na picota, rapaziada, coloquei até uma boinazinha Daquele jeito, já estamos com o bagulho da Civil Aqui, ó, em marcha, pegamos uma K O bagulho vai ser estrondoso, minha rapaziada Então, assista o vídeo inteiro que o vídeo não vai estar muito massa E aí, meu parceiro? Marcha, bigodão, soldadari Vamos embora? Vambora, filho Soldadari Como que era meu nome mesmo? De polícia, lembra? Não lembro, mano Putz, era o... você era o Thomas Shelby ou era o... O Bill? É o Bill, cara Vamos embora, rapaziada Era o Bill, cara Bora, filho do Bill Vamos de baixo, rapaziada Vamos ver o que que não vai conseguir achar por aí Mano, deixa eu ativar o mapa aqui, rapaziada Que agora, no RP, eu gosto de deixar ligado, meus parceiros Vamos de baixo que, mano, a Civil tá em peso aqui, rapaziada Vamos ver o que que não vai achar por aí Vamos dar roletada Probabilidade de dar muita merda, rapaziada É 100%, porque pra quem não sabe Aqui no servidor não pode roubar a viatura M.K., já sabe o procedimento Mas enquadra, mano, na parede Daqui a pouco nós sobemos na moto, filho Sapa no mundo, filho É isso mesmo E aí, migão? Cidadão, tá tudo bem? Tá, mano Tô cra... Tem certeza? O cachorro me mordeu ali E o meu carro sumiu, mano Por que você tá correndo ali? Tá fugindo de alguém? Ixi, só as polícias Tá fugindo ou não? Tá de boa Ah, beleza O cão me mordeu Entendi o cara me mordeu Não, ele falou o cara Não, entendi também o cara Eu entendi o cara ali Eu acho que ele falou errado, hein Depois eu vendo o vídeo aqui Opa, o que é isso? Aí, migão Primeira, migão Vai, já desce, já desce Cidadão Desce com a mão na cabeça, cidadão Polícia civil Tô ficando o carry, mano Coloca a mão na parede Mão na parede Vai, 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 vai Nem tenta Nem tenta Seu veículo tá desce Cidadão Oi? Tá desce Cidadão Vamos de baixo, meus parceiros Mano, deixa eu ativar o bagulho aqui O comandinho pra não cair, mano E aí, tudo certo aí? Mano, eu tô indo embora Mano, tudo certo Vou na Bênis O que você acha, Bênis? Pode ser, pode ser, Bênis Já tô indo por aí Vamos de baixo F8, motor de avião Já deitou, meus parceiros Nem tentou Calma, deitou sem som Eu acho que é você que tá correndo aqui na Bênis? Não Acabei de entrar aqui Ih, tem um cara correndo aí Já sai daí Tem um cara correndo Tem que o pneu tá estourado Dá com tensão aí Tô saindo daqui Vamos tocar reto aqui, tá ligado? Ali atrás ali, na frente do posto Vamos tocar aqui já, rapaziada Calma, tinha da hora, mano Eu bichei o cara ali, mano Eu nem tinha percebido, mano Nem vi ninguém, na real, né, mano? Vamos tocar aqui a primeirinha F8 E vai ser isso, mano Vamos enquadrar, rapaziada Ah, me parou um cara na rua pedindo vale aqui, você acredita? Ai, ia só, mano Você parou na onde? Você foi pra onde? Na frente, aqui, você tá passando aqui do meu lado Ah, do beco, do beco? Isso, isso, a do bequinho Demorou, demorou Aí, ó Vamos embora Que tem muito cara pra não aprender Vamos, Capitão Brocha Onde você acha? Capitão Brocha Olha ele, olha ele O cara parou Me parou na rua pra pedir vale, o cara, mano Aí não, mano Vamos embora, pode Seguindo aí no Instagram, eu esqueci de avisar, mano Mas já passei na tela de certinho Mas que é gravar de polícia, você sabe Se ver alguém Ela tá sem sono Se ver alguma fuga, eu vou logo atrás Poucas ideias Vou logo atrás Vou acionar o Vapo Vamos embora, rapaziada Vamos no Pinot também Naquele live, meus parceiros Troca um papo que o meu não é como O meu não é especialista, né, Fifi? Vamos ver como é que vai tá por aí, minha rapaziada O bagulho tá louco, hein, mano Ali na Vila do Chaves Os caras ficam direto sacando o bagulho É, voltou a garagem, né? Voltou a garagem, os caras ficam sacando Você avisa Ixi, nada, mano Nada de nada Que será que os caras não tão entrando, né? Não tão Não tão puxando o carro Tá escasso, mano Vamos ver no cassino se tem alguma coisa Vamos enquadrar uns carros também? Carro e moto, né? Aquela mata lá cabe em carro também Vambora, então Vambora, meu parceiro Troca um papo, rapaziada Ó, aqui, ó Ixi, ela é um blindado, mano Não, mas é blindado, né? É, nem compensa Esse cara vai meter chumbo ali, né? Vai meter bala Nem vamos nesse daí, não Nem compensa, rapaziada Olha aí que travadeira, mano Favela, nem carregou, mano Opa, opa E aí, cidadão? Cidadão Coloca a mão na cabeça Coloca a mão na cabeça Mão na cabeça, cidadão Mão na cabeça Desce da moto Pô, você tá me pegando no carry Aí Filma, filma Nossa, não acredito que ele vai dar pinote Vai, braçã Ixi, ixi O cara subiu O cara corre Vai, pega a mão dele Pega a mão Tomou energético Deixa ir embora Opa Vambora Mal sabia Ele cresceu Deitou sem sono Ainda tá buzinando Vamos de baixo, rapaziada Troca o papo, meus parceiros Tá descendo, tá descendo, parça S1000, filho A ver S1000 na mão dos menores Esquece, rapaziada S1000R daquele naive, meus parceiros Mano, os caras não devem entender nada, parça Nossa, os caras Oxi, minha moto Cadê? Os drag levou, filha Você vai embora com a moto Me deixa, cara Vambora, meus parceiros Deitou, rapaziada Mano, você curte divisão de RP Querem mais Fortale, acionando o like, rapaziada Compartilha com todos os amigos E vamos nessa, rapaziada Vamos nessa que o bagulho tá louco, rapaziada Mano, é engraçado, hein, meus parceiros Você tá doido Os caras ficam loucos, rapaziadinha Já tô chegando aqui Vambora, vambora Tô com você, tô com você aqui Mais uma, hein, meu caro A meta é forrar tudo, hein Vambora, rapaziada Troca um papo Vai caber mais nada aí Que vai lotar, rapaziada Vai lotar, cês sabem Chegando o horário ainda, rapaz Nossa, agora o que não vai achar de gente pra abordar É brincadeira Saiguinha na garagem ele é bom também É, né, sai bastante gente Vamos pra lá Bom lembrado Bem lembrado, quer dizer Bom lembrado Bom lembrado é foda No posto Com os pangôs no posto, tá ligado Mas saveira é foda Não, saveira nem vira Aí, mota aí, mota aí É moto baixa Aí, esse carro aí, ó Eita, tá de fuzil, cara Olha, vem cá, você pegou no carry É que você tava pegando no carry também O cara tá de fuzil, eu nem vi Tava, tava Nossa, sacou o trabuca, fi Nossa, vambora O cara ia meter em baralho, não é rapaziada Bom que essa aqui é brincada, né Quando liga a sirene, tá ligado Eu aperto a sirene no Q, eu acho Sei lá porque eu tô pegando no Q Aqui, aqui, aqui Todo mundo com a mão na parede Todo mundo com a mão na parede Que mão na parede, carai? Nós perdeu Caralho, a mão na parede De quem que é a moto, de quem que é a moto De quem que é a moto De quem que é a moto E tem um mecânico também A moto é de quem, a moto é de quem? A moto é do mecânico, agora é mecânico Essa moto é uma denúncia Destrava, eu quero ouvir Destrava, destrava Denúncia? Que denúncia? Denúncia? Roubaram, acabaram de roubar essa moto Destranca e tranquila Ah, rouba Porra, vem aqui Não, não, destranca não, destranca não, peraí Troca o papo E aí, parceiro? Vai chupar a mamadeira, destranca aí, vai Destranca não Enquadra a minha pistola, seus alambados Olha lá, olha lá Olha lá, você tem que ir aí Olha lá Olha lá Você tem que ir com a moto Você tem que ir com a moto Ah, aí não A moto é do Chapeu ali, rapaz Esse tem que ir com o policial Ô, Luquinhas Oi Você tem que comprar a mochila Que você tá E aí, cara, tô voltando aí Tem que pegar o palhaço aqui Quase peguei ele Caramba, os caras não vão se trancar Mas os caras é xarope, hein, rapaziada Ah, abre a moto, vai Corre, abre a moto Aí, ó, matou Foi sem querer, cara Desculpa aí Criança tá chata, mano Criança xarope, meu Deus do céu Olha aí, ó Olha aí, me cai Vai dar pinote, Copom Para de pegar no QR, cara Que ap, Copom Solicita o QR1 do QRL Você é a good wing, branca Branca Esse aí vai tacar salada Ele acha que ainda não vai passar Hoje ele passa, MK Logo não Ixi, aí não passa, Bilão MK, que é piloto Não é de hoje, não Eu tô aposentado Mas eu toco Já era O bichão vai sumir no mundo Tô aposentado Mas eu toco, MK Meu Deus do céu Eu não quero morrer, Bilão Pera aí, parceiro Que nada vai atrás desse cara aí Calma aí, vou pegar, parceiro Meu Deus do céu, apagiana Que é ladrão também, cara Eu sei pra onde ele vai fugir É, perdemos KP, Copom Já era Perdemos de vista Nossa, aquela moto é deitar Nossa, good wing Aquele cara, ele é ladrão, cara Ele tem algema Num vídeo Em dois vídeos atrás Ele me algemou lá na consi Ele tava lá na consi Ele tacou algema O bagulho tá louco Aqui, meus parceiros Nossa Que travadeira da miséria Pra você também? Desce, vai, amigão Desce com a mão na cabeça Mó na cabeça Desce Pô, não bate na minha moto não, velho Eu parei na moral aí Mandou os amigos voltar, né Mandou os amigos voltar pra matar nós Que os amigos voltar pra onde, doido? Tem uma denúncia Você roubou essa moto aonde? Essa moto é minha Olha o passaporte aí É sua mesmo? A moto é minha, caralho Se for sua, se for sua Você tá liberado Caralho É só eu falar na moral aí, ó Na moral é? A moto é minha aí, ó Agora é nossa Agora é nossa, rapaziada Agora é nossa, filho Toma, cara, meu diavel Toma De diavelzão, rapaziada Toma Chapa máxima, filho O cara quer dar uma moto lá atrás, hein Eu vi, eu vi Mas deixa pra uma próxima abordagem Toma, meus parceiros Chapa na diavel, rapaziada Quando é assim, filho Troca um papo Ó, eu tenho que ver como é que tá essa mata, hein Vou dar uma entrada aí Lá ele Vai entrar em lugar nenhum O bagulho tá sincero aqui, hein, mano Cê é louco Olha, só produto de luxo, hein, cara Vixi, vai ter que chutar eu aqui Ainda bem que eu entrei Deixa ela aí mesmo, vambora Cê é louco, rapaziada Os menores tá fazendo a boa, hein Peraí, vem aqui, vem aqui Os menores tá fazendo a boa, meus parceiros Mano Mano, o jeito mais fácil de roubar é esse O jeito mais fácil de roubar é esse Cê é louco? Nunca vi um jeito tão mais fácil que esse aqui Meu Deus, mano Fala pra você Depois que os cara vê Os cara vai ficar bravo, hein Vai ficar doido, velho Os cara vai ficar no veneno Esse cara desse não vai abordar esse helicóptero, né Nossa, vai ser estudo Mas é a chuta, né, velho Não desce, né Nem que a vaca tussa A manhã é berrada no cara desse E aí, migão E aí, migão Oi, oi O veículo é seu, filho? É meu, é meu Cê tem certeza? Cê tá armado aí, Joe? Tô armado não, senhor Quer que eu desça? Desce aí, vamos trocar a ideia Pode descer aí, mesmo Calma aí, calma aí Eu vou descer Não atira no meu carro, não, pô Ele trancou, mas dá pra ir embora Vambora, rapaziada Não, cara, eu atirei nada, pastor Cê viu de punch, pastor Nossa senhora Como que tá de por, será? Ó, aqueles bocados abertos Vontagem de atropelar ali, mano Porcheira, Fifi Isso aqui vai ter que passar um aloque, hein Demorou Qual é que eu já faço aqui? Porchão deitou, meus parceiros Troca um papo, mano E dei ideias, rapaziada Divisão, porém, tá fazendo aqui na cidade, mano Lembrando que a cidade é Milgrão RP Tudo lá na descrição Eu vou passar aqui fora aqui Já pra não dar problema ali Pra ninguém roubar nós aqui Trancou mesmo, né Trancou Vamos de marcha, rapaziada Passar a Mishin, boa Mano, essa moto ligada é mó goela, mano Então, ele tá com o farol aceso ainda Mas deixa aí fazer o que? Deixa a ver também Nossa, pô, que dor no zonho, mano E vamos nessa, rapaziada Fortaleça no meu likezão Vamos de marcha Pra que os ladrão é como, rapaziada Diferente dos iguais, filho Mas se finge que é civil E leva todos os boysão dessa cidade, rapaziada Vambora, meus parceiros Tá ligado que com nós é sem erro, rapaziadinha Vamos de marcha Cadê? Vamos esperar que o deixa, filho Destrancou o bagulho Já leva lá pra dentro E boa, rapaziada A matinha tá ficando recheada Três motos e uma Porsche O bagulho tá de luxo, rapaziada Vocês sabem, meus parceiros Porsche 911 911, 911 motivos para sorrir, rapaziada Bora, vamos pra matar, rapaziada Matinha dos menores, meus parceiros Sério, louco Já dá uma atualizada aí, né Que tá Essa aí é louca Essa aí não deu não Não tem como não, filho Vamos de marcha, rapaziada Mano, é muito rápido, né Roubar assim, parceiro Você viu que prático Mano, prático e fácil, mano Rapaziada que quer roubar E não sabe como, hein Não, tá doido, velho Eu acabei de falar pros caras Não fazer isso, né Porque nós já é criador antigo da cidade, tá ligado Nós tá criando o conteúdo certo Não estamos olhando com ninguém, entendeu Estamos na resenha O bagulho é resenha, rapaziada Porque se vocês fazerem isso, mano É ban, mano A gente tá aqui só fazendo um conteúdo Levando uma Dando aquela risada embaixo Opa, opa Aí ele caiu Desce com a mão na cabeça Vai, filho Vai, vai, vai Acelerar Vamos meter bala, já Tá, Dão Se vê que ele é seu Acabou de cair Não tá no copo, hein Tem como você se trancar E trancar ele É seu mesmo? Tranca aí Trancou? Destranca aí Tem como você se trancar Tem como você se trancar É, isso aí foi bom, hein Antes dele destrancar Ele tava saindo fora Tranca aí Com o pavo, filho Deitou sem sono É louco Muito fácil, parça Como assim? Fácil assim, mano Não é possível Se ele não forrar é tudo Mais ainda, né Forrar mais ainda É o que? Já ele Oxê, o cara Saiu da mata aí Pega, pega, pega Pera, acho que não foi da mata Não, ele saiu daqui Mas não sei se foi da mata, hein Deixa eu ver aqui Acho que não, acho que não Porque ela não roubou Ah, esse mil que nós roubou Não foi? Nós não roubamos esse mil? Não, não, não Tá aqui, tá aqui Tá, 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 paz Certeza? Aham Tá tudo ali os veículos Ele só deve Às vezes deu um passadão mesmo Vambora, rapaziadinha Vambora que a matinha dos dracos tá como? Daquele modelo que vocês sabem, hein Rapaziada Ah, o cara trancou ainda, viado Achei que ele tinha se trancado Vou mandar aí Tô passando, tô passando Pera aí Ah, tá passando? Tá, tá Vambora, rapaziada Daquele jeito, hein Meus parceiros O Boggy tá sincero aqui, hein Olha O Boggy tá sincero, hein Rapaziada Você é louco, meus parceiros Aqui, mano O vídeo tá da hora, mano Tava com muita saudade de gravar RP Rapaziada Vocês não tem ideia, meus parceiros Ó, tá passando o cara aqui, hein Fica esperto, hein, rapaziada Fica esperto, hein, rapaziada Ô, desliga a sirene já Os caras não veem que tem polícia Apesar que essa moto aqui também Com esse barulho aqui, né Meu Deus Parece um trovão, rapaziada Demais, meus parceiros Tomar uma aguinha E bora, família Já tá passando a missa Já tá passando a missa A missa gelizou Jeta, saiu, já li Esse aqui é a jeta, né Vambora Sai ali, sai ali Eita Desculpa aí, Bilão Vambora Marcha no cavalo de troia, velho Cavalharisco Quem será Quem será a próxima vítima, velho Oi, milagre não deu ruim, né Não apareceu nem uma polícia Nada, mano Hoje tá calmo Só nós patrulhando hoje Só nós, é Temos que fazer o bem pra população, né Vambora Sem eles não são nada Quase não saem, hein, viado Pop, pop, pop Pop, população, rapaziada É muito tempo sem gravar Tá ficando nervoso, cara É, mano Meu irmão Se aposentou, cara Opa, aí Ah, aquele vagabundo lá Vai, velhão Desembarca da moto aí, filhão Desembarca da moto aí, rapaz Poxa Nossa, nem vai, nem vai Atrás desse cara aí, não Poxa, pelo amor de Deus Volta a levar Vamos encontrar todo mundo ali Na vila de chaves ali Olha ali Nossa, ele varou Pulou lá Vai levar uma cacetada também Ih, nem vai Já era Eles caem, bora Vila de chaves Vila de chaves Achei ali, mano A probabilidade tá ruim Você sabe Será? É, né Verdade A probabilidade O cara sacaram um furo ali Dá nada Pode ir Pode ir Confirme, cara Pode ir Ai, ai, ó Tem um maninho de moto aí, ó Esse maninho de moto Ai, ó Mano da 900 ali, ó Para, para, para Ô, filho Coloca a mão na cabeça aí, filho Ô, filho Ô, Bilão Essa aqui dá que é Rio aqui, Bilão Se o policial consegue girar o carro aqui pra mim, por favor Ô, filho Obrigado, obrigado Tá vendo meu nome bem grande aqui, filho Ô, filho Faça o kit nessa moto aí, filho Faça o kit nessa moto aí Fica no bico aqui Só para não pá Vamos sacar do furo aqui, né, rapaziada Acontecer qualquer coisa Vamos ficar atento aqui, né, rapaziada Tem que ficar atento Você está ligado, né, meus parceiros O bug tá dando bom até agora, mano Mas a probabilidade de dar ruim Você está ligado, né, rapaziada Tá new, Bilão Beleza, filho Essa moto é sua, filho Ô, Bilão Essa aqui está sem novidade, Bilão Já cai na moto, vai não Vambora, meu parceiro Tiger 900 De raça tem nove Mais uma O menor reconheceu, viado Eu acho que ele foi ver o vídeo Ele foi colocar o vídeo no YouTube Pra ver a voz, tá ligado Nossa Não é o Drak? Vambora, rapaziada Mais uma hora aí Estou na mata, Fifi Ele caiu Um paraíso ali, vim cá Então Os PVP vai até achar estranho A viatura não parar ali Pra trocar tiro Então, você viu? Vambora Vamos mocar isso aqui Nós já volto aqui Com uma milhão, filho Ué, Javé O barulho do caramba aí, mano Vambora, rapaziadinha Estou curtindo o vídeo, mano Fortaleça no like, rapaziada Muito importante Se vocês querem que eu não extrai mais vídeos de RP como esse Tá ligado, né, rapaziada O que fazer, né, meus parceiros Você tá ligado, né, rapaziada Ô, cuidado Cuidado que essa viatura não tá blindada Você tá com pistola aí? Tô Deixa eu pegar o toque Que essa viatura não é blindada, viado Eu não tô nem com pistola aqui Pula aí Aí, se trocar tiro Você dá um tiro nos caras Uhum Vamos ver a amulete aqui Como é que tá Eu vi também Um Corolla, né, vermelho Tá pegando o que, velho? Tá vendo? Foi mal, viado Ah, aí não E aí? Ah, não, aí não Aí Foi sem querer, filho Foi sem querer Foi sem querer Na graça de Deus que eu ia roubar todo mundo Eu ia fingir que eu enquadrar ia roubar todo mundo, caralho Seus frangos Ah Ah Ah, mano Vou atropear o caso, hein Ah, dormi, PV Vamos ver com os PV Vamos falar com os PV Bora, bora, bora Vamos ver com os PV Pé cair, rapaziada E aí, PV E aí, bando de perverpas Beleza? Deixa eu falar pro seu PV aqui Pô, esse moleque sem camisa aí tá querendo me sequestrar aqui, ó Quem? Já fala quem que é, já Sem camisa, sem camisa Quero chamar do cowboy Oh, mas vocês tem que chamar a polícia, cara Não é nóis? Ai, meu parceiro, vambora Olha como se faz um VDM bem bonito, hein, cara Ei, fuga Toma Fala, filhão Fala, filhão Fala, filhão Eu sabia, eu sabia Pera aí, parça O que é isso aí, parça? Oh, meu Deus, PV Pessoa gosta de encher o saco, né, parça Pera, gosta de tiro, mano Quem que segue a polícia? É, tem que seguir a polícia, parça É o contrário agora, as fuga Eita, porra, Mikael É você que tá atirando? Pera, só pra parar ali Tá pegando a viatura, louco A viatura é blindada, acho que a capota, tá ligado? Nossa, Mikael Eu quero essa Porsche aí pra nós Azulzona Mas os caras Os PVP vai matar nós, né Vai ficar vindo par Isso que é foda, rapaziada Cidade é top Cidade é foda Mas o que estraga, mano É os PVP, rapaziada Em que mundo que os PVP Vai entrar na polícia, rapaziada? É porque essa sirena Ela nuquei, Mikael Eu descobri agora A Bind é no quê? É, no quê? Aí, Mikael Aí, Mikael Pega, pega Pega, Mikael Fica batendo aí nos malandros Já era Bora Tá sem gás, tá sem gás Não adianta, não adianta Não vai nem sair daqui Tá sem gasolina Volta, volta Tô voltando, Mikael Tá suave, hein? Tem gasolina Volta, volta aí Volta, volta aí É, os caras estão achando pena Mas eu vim embora O que o cara está falando? O que que é? O PVP está arrancando ainda? Não, não Saiu fora Tem gasolina Fica nem a deitar, mano Ó, não pega assim Olha a velocidade Os caras vão ficar brabo, mano Puta, 3x0, sua puta Ai, seu frango Olha o 10x0 aí, ó 3x0, seu merda Seu merdinha Aê, perdeu Aí, ó Olha o 3x1 aí Olha o 3x1 aí, ó Os caras ficam brabos, rapaziada Mais cara Seguindo aí Mete bala nesse cara aí, Mikael O cara é muito xarope, mano Vamos lá pro lado da garagem, né? Ah, não É XR Ih, meu Deus Calma, não precisa se assustar Quando vê os políticos Ô, filhão Dez da moto aí, vai Sem pinófio Para e troca ideia Para e troca ideia Essa moto é sua? Essa moto é sua? É minha Agora é nossa Agora é nossa Ih, os PVP, Mikael Os PVP Tá vindo, tá vindo Tá vindo Atrás de você Não, deixa eu sair voando Vai, PVPada Os caras saem todos voando, mano Curaça que o cara vai dar o pau Os caras do carro vai dar o pau Matei, matei um atropelado Para parar de ser besta O cara xarope, mano Ele fica seguindo, mano Mota, é sua, filho É, agora é nossa Agora é nossa Tá vindo, papo, rapaziada O meu não é ruim, rapaziada O cabelo ajuda, meus parceiros Tá de boa Pode entrar aí Que tá de boa, Mikael De marcha Tá tudo aí? Tudo aqui, irmão Ave Maria Porrada? Você acha que os adeptos Estão dormindo, hein, Mikael Vambora Você tava salvando aquela Calma Já entrou, já entrou? Tá aqui dentro? Não Tá aqui atrás, ó Ó, pode sacar até o furo aqui Nossa, já fica aí Já fica aí, mocado Quero ver os PVP aí vim agora Que vai ser barro no rumo, filho Vamos de baixo, rapaziada Você vê que dá pra entrar aqui atrás, né, Mikael Mikael Tá aqui atrás, rapaziada Acaba no horário Já os PVP voltam pra favela Ah, agora eles voltam Vamos embora, rapaziada Calma, tia, mano Tá forrada Como vocês podem ver, meus parceiros Você tá doido Ah, você vê alguma coisa Você dá um grito, hein Uhum Oh! Aí, na frente Ah, meu Deus Aqui eu tô vendo, cara Vocês é a polícia mesmo Quem é isso, piloto? Eu sou a polícia Vocês é a polícia Eu sou a polícia mesmo Essa meca Oxi Piloto, piloto E aí, cachorro Firmeza? Ó, Zé, velho Que polícia aqui é Isso que rouba o Não, ninguém tá roubando ninguém, não Aqui é a polícia civil Estamos ajudando a população Vamos subir Porque aqui tá cheio de Zé Porra, meus parceiros Ave Maria Vamos embora Os caras vêm também Olha pra trás aí Chumba malas, viu Ave Maria Nossa, cara Preio do nada, parceiro Desembarca aí, filhão Ô, filho O que é isso aí, filho Desembarca com a mão na cabeça aí, filho Ô, filho Vai dar pinote, filho Eita, é os PVP, minha cara É os PVP, vambora Tinha três ou quatro no carro Tinha, tinha Ó Que que ele quer Ficar de bom pra nós Que que ele vai ficar de bom pra nós Não, tá pegando o que, rapaziada Tem que deixar na mãe aqui, mano Ai, meu Deus do céu Meu Deus É que pirragem Ah, vou embora Vixar os PVP aí no civil Parece pra nada Eles abordarem esses loucos Não chegarem do nada Mano, aqui não tá tendo nada Vamos lá pra baixo Você é louco? Vamos ver na oficina Que vídeo não da hora, hein, meus parceiros Vai que nós acham louco É, vai que eu acho um doido lá, né Parado Você tem que ter uma hora aqui, rapaz Parar pra você que eu perdi a noção da hora Você acredita? De Narno daqui? De Narno Uma e vinte Jesus Tem ninguém Ah, achei que tava mais tarde, rapaz Você tá achando que tá meia vazia, né Pode acordar seis horas Daqui a pouquinho Você vai acordar seis horas? Fazer o que, cara? Às horas Ah, eu virei maromba, né Ah, é Ah, você tá indo lá pra moção maromba agora, né É, lá que eu tô um gulufela Não, só me arromba Maromba Só maromba Tá tomando um pré-treino? Ô, pior que tô, hein, diavel Opa Desembarca do veículo aí, cidadão Se acelerar, vou te matar Desembarca, vai, filho Ô, filho, ó Bora na cabeça, filho, ó Bora na cabeça aí, filho Ô, filho, ó O carro é teu? Tem denúncia nesse carro aí, filho Tem denúncia, filho Não tem, não tem O carro aí tá perdido aí Nossa, meu O cara ficou bravo, rapaziada O cara ficou bravo, viado Será que você vai fazer isso? Vamos demais, rapaziada Vai dar muito ruim, amiga Só esperar os tigres vindo depois, mano O que mais tigres é brincadeira, rapaziada Brincadeira, ainda bem que não deu pra ninguém Pá, ainda pegar nós, tá ligado? Achar uma evidência, só depois do vídeo, mano Ó, vou te ajudar, hein, cara Vou te ajudar Vamos ver a explodir, parceiro Nossa Achei que explodiu, mano Não cai nada, viu? Tudo calculado, cara Vambora, vambora Mano, mata a forrada, cara O que que é isso aí, cara? Mate a forrada, como é que você sabe, né, parceiro? Troca um papo, rapaziada Os guris são gangsters, filho E é isso, né, rapaziada Daquele jeito Vou deixar o vídeo por aqui Mas curte o vídeo Olha você Muito like mesmo Se inscreve no canal Tô aqui dentro, parceiro Já tá amoucado Cara, ruim demais Ruim demais Vou nem finalizar o vídeo, rapaziada Ia finalizar Vamos continuar aqui, mano Ainda tem uns 20, quase 30 minutos de vídeo Vou continuar Mas vocês falam que é um vídeo longo, mano Eu ia finalizar Não vou nem finalizar, rapaziada Ai, Vicka Olha aquilo ali, Vicka Ai, não tô vendo não Eu não tô vendo isso, não Peraí que eu vou entrar Fica aqui que eu vou entrar lá dentro agora Vamos ver, rapaziada A invenção do piloto Vai enquadrar os caras lá dentro, rapaziada Deixa eu ver quantas polícias tem, mano Não entrombou nenhum, mano Nenhum, mano Nove polícias, rapaziada Não entrombou nenhum até agora, meus parceiros Vamos demais, rapaziada Vocês curtiram o vídeo de RP? Tá ligado Fortalecem nós, rapaziada Vambora Olha os caras perdendo milhões ali, rapaziada Vambora O cara não vai descer não, rapaziada Não vai sair de lá, não, mano E lá não pode enquadrar, né? Lá dentro é área safe, né, rapaziada? Tomou uma aguinha Tamo com sede E mais, rapaziada Deixa nos comentários Ideias de vídeo também, né? Pode fazer igual esse Só na mission Só carro E de 160 Voltar de nave Tá ligado, rapaziada? Quando nós ir sem erro Está ligado que nós desenrolam, meus parceiros Aqui nós estamos usando, rapaziada Não é de dias, não, meus parceiros Vambora Cadê? Ele deve estar desenrolam lá dentro, mano Deixa eu puxar no cano aqui, mano Só para não ver Tem que estar ali dentro, rapaziada Olha lá, já está saindo Vixe, olha lá Saiu com isso, rapaziada Ó, revistar um porta-malas lá Abre o cara e coloca a mão na parede aí, filhão Olha lá Mas que portagem é essa, senhor? Bora a parede Vou para o outro lado, filhão Vou para o outro lado Ó, filhão Vai para o outro lado lá Do poste Caraca Filhão, vê o porta-malas, bilhão Pode ver o porta-malas Deve ser ele mesmo, daqui a Rio O que? O que que aconteceu? Parede, filhão Estou parado aqui há mais de meia hora, mano Mano, os caras devem ficar o ódio, rapaziada O ódio, o ódio E aí, deu boa? Vambora que deitou, filhão Fuscão, TSI, ave maria Aqui é de bigode, hein, mano Olha a mata forrada, rapaziada Não cabe mais em nada Mas é isso, família Deu boa? O cara está no carro, cara O cara está no carro Oxi, o bagulho bugou aqui, mano Vim parar aqui no bagulho de novo Oxi, as ideias, rapaziada Cadê você? Cadê você? Oxi, as ideias, rapaziada O bagulho conectou aqui, mano As ideias Nossa Ah, tá, vou matar ele aqui Peraí, vou matar Vou matar Nossa, veio um de brinde, rapaziada Mas é isso, família Vou finalizar o vídeo por aqui Se curte o vídeo Muita hora que me inscreve no canal Passa no canal O piloto está na descrição Tamo junto Fete abraço Valeu e fui Fui Tchau Tchau